O prêmio é uma forma de incentivar a inovação, incentivar transformações que são absolutamente necessárias na área da saúde e fazer isso pelo empreendedorismo. A importância do prêmio é exatamente tentar fazer com que todo esse esforço percorrido durante o processo de inovação não termine exatamente nessa fase crítica de chegar ao mercado, transformar conhecimento em produtos, processos que de fato beneficiem a sociedade. E é esse esforço de volta que o hospital e a Fundação Everest agora tentam estimular. Para nós, para a Everest, o prêmio Emprenda Saúde é bem importante porque primeiro é trazer a Fundação Everest para o Brasil, que é um mercado que é muito importante para nós. E esse prêmio, essa iniciativa, na verdade, é muito importante porque fala de empreendedorismo e empreendedorismo é o que Everest essencialmente é. A gente teve um aumento, foi muito bacana, do número de inscritos. Depois, o aumento da qualidade dos projetos. A gente teve projetos mais inovadores, a gente teve empreendedores muito mais bem capacitados, tem uma nova geração de empreendedores que, aplicando principalmente tecnologia, tem conseguido propor novas soluções e novas startups aí. O Brasil, ele tem muitas dificuldades e até por isso ele acaba tendo muitas oportunidades. Onde você tem muitos problemas para resolver, esses problemas se tornam grandes oportunidades de negócio. A gente tem muitas dificuldades. O fofo foi o primeiro colocado, com oitocentos e setenta e oito pontos. Na Fafu acreditamos em transformar a experiência do tratamento através do brincar. Aumentando a adesão à terapia e impactando positivamente a vida de milhões de crianças com problemas de saúde e de educação em todo o mundo. Ainda não caiu muito a fiche. Ser eleito o melhor projeto entre todos eles pela banca não dá para descrever, não dá para acreditar. É incrível mesmo. Muito bom. Durante o prêmio a gente teve um alcance de profissionais, empresas e médicos e consultores que a gente não teria se a gente não tivesse passado por essa oportunidade. Queria agradecer muito, mas muito, muito a Everest e o Hospital Cirilibanês. Essa oportunidade que eles deram para a gente é uma oportunidade incrível. Os retos para o próximo ano? Seguir aumentando o número de projetos, a calidad também dos projetos e, sobre todo, que tanto Everest, a Fundação Everest, como os Piratais Cirilibanês podem ser líderes na região para esses projetos. A contribuição desses prêmios é que cada ano haja mais gente que queira fazer esse tipo de coisas e que, ademais, cada ano, a gente seja mais profissional neste aspecto, mais preparada, que vea que há mais capacidade para poder fazer coisas, que toda a sociedade ou todo o ecossistema de inovação tenha esta cultura e este preparado para arropar a esses posíveis empreendedores. A tecnologia está propiciando ou permitindo que haja disrupção no modo de fazer as coisas e, por outro lado, o que é mais importante, cultural. O importante é que todo o mundo vea que pode tentá-lo.